Pessoal, estamos aqui no estande do Show Rural na Jundir e esse ano o nosso foco realmente é a tecnologia que vem cada dia mais a contribuir com a operação de você que é produtor rural. Antigamente a tecnologia das máquinas ela estava voltada para atender a sua fazenda. Houve uma alguma evolução, esse detalhe partiu para o talhão, depois consequentemente partiu para a linha e o nosso próximo passo realmente é partir para planta. É planta por planta que a gente vai estar tentando monitorar nesse processo de produtivo. Então aqui a gente está dentro do CSC, que é o nosso centro de soluções conectadas, onde uma equipe de colaboradores monitora em tempo real as colheitadeiras e caso o cliente tenha alguma dúvida lá no campo, que não consiga falar com a nossa equipe técnica, a gente consegue enxergar daqui e atender e resolver daqui. Então realmente esse ano a gente trouxe o CSC para dentro da feira para você ter uma noção de como que funciona e ter a oportunidade de vir ver e olhar para os próprios olhos como que é feito esse procedimento.